As palavras, dirigida ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, quase à morte. Mas, tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, eles lhe suplicaram insistentemente, ele merece que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos construiu a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já estava perto de casa, quando o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não mereço que entres em minha casa. Nem mesmo me considerei digno de ir ter ao teu encontro, porém, manda uma palavra, e meu criado será curado, porque também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob as minhas ordens. Digo a este, vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e meu criado faz isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel, achei tamanha fé. e ao voltarem para a casa, os que foram enviados, encontraram o servo curado. Diga graças a Deus, pode tomar teu assento. Pessoal, eu preciso apenas de atenção, eu prometo que entre 20 e 25 minutos, eu tento terminar essa mensagem, até porque também amanhã é um dia, que muita gente acorda cedo, então eu quero ser bem breve, aqui. Quem me ouve, diga amém. Irmãos, eu confesso para vocês, que esta é uma palavra, que tem fluido, como um rio no meu coração, e eu estou sentado ali, ouvindo os hinos, os louvores, e eu estava lutando com Deus ali, para não pregar esta mensagem. Mas é algo que está ardendo em meu coração, e eu preciso compartilhar com a igreja, algo muito simples, porém muito edificador. Então, dentre poucos minutos, eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo com a igreja. Quem está vivo, dá um glória. Vamos lá. Você sabe que, dentre tantas coisas, que nos chama a atenção nesse texto, o marco desse texto, é a fé que impressionou Jesus. Uma fé que deixou Jesus impactado. E você sabe muito bem que, essa fé que o centurião produziu, no seu coração, é uma fé muito gigante. Na verdade, era uma fé que Jesus queria que o povo de Nazaré tivesse. porque, dentre tantos feitos que Nazaré viu Jesus fazer, tantos prodígios, e não obtiveram a fé que o centurião, que nunca tinha visto Cristo, apenas tinha ouvido falar de Jesus, obteve essa fé. E você precisa entender que, no ministério de Jesus, aqui na terra, Jesus se encontrou com algumas pessoas que tinham alguns níveis de fé. Como assim, pregador? Jesus se encontrou com os incrédulos. Gente que não possuía fé nenhuma. Jesus se encontrou com gente que tinha pouca fé. Você lembra que ele disse, para os discípulos e para Pedro, homens de pequena fé. Jesus se encontrou com pessoas que tinham uma fé padrão. Por exemplo, a fé do cego. Jesus disse para o cego, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Jesus não disse que a fé do cego era pouca e nem grande. Jesus disse, a tua fé. É uma fé padrão. Mas Jesus também encontrou alguém que tinha uma grande fé. como a mulher cananeia. Mas dentre esses exemplos que eu dei para os irmãos aqui, a fé que impactou Jesus foi a fé do centurião. Uma fé que, no tanto que Jesus fala para a multidão que o acompanhava, que nem em Israel, ele tinha achado uma fé tão forte como aquela. E você sabe que Jesus até se importa com a lágrima que desce dos teus olhos. Mas Jesus se move mesmo pela tua fé. Jesus até sente a dor que você passa. Mas o que faz a mão de Deus mover ao teu favor, é a tua fé. Então a fé desse homem é impactante, né? É tão impactante que ele entende que ele precisa ir até Jesus, buscar a Jesus, para que Jesus viesse sanar um problema que ele estava vivendo. E eu preciso que você esteja ligado para entender esta palavra. O que mais me chamou a atenção foi que um centurião, e você sabe muito bem que um centurião era um oficial romano, e por que o título de centurião? Porque ele comandava uma centúria de cem soldados romanos. E você sabe que naquele tempo Roma era um império, né? Muito grande. O exército de Roma era gigantesco. Então eles eram divididos até por uma forma de organização por grupos. Para você ter um entendimento melhor, lembra do endemoniado de Gadara? Aquele que vivia nos sepulcros? Quando Jesus chega até aquele endemoniado e pergunta qual o nome do demônio que estavam possuindo, ele vai falar uma parte de um grupo que tem dentro do exército romano. Ele vai dizer assim, o nosso nome é Legião, porque somos muitos. Então, Legião é um grupo que existe dentro do exército de Roma e dentro das legiões existiam as centúrias que eram cem homens coordenados por um oficial romano que era submisso e você sabe muito bem que quem é submisso tem direito de ter autoridade mais na frente. então assim ganhava-se o título de centurião. Então você entende que Jesus vai entrar em Cafarnaum e eu queria pastorizar o que alguém estivesse muito atento para entender isso. Você sabe que Cafarnaum foi a base do ministério de Jesus, né? Foi o lugar onde Jesus se estabeleceu e alguém poderia até perguntar para mim o Everton ô Bruno mas por que a base do ministério de Jesus não foi Nazaré? O lugar onde ele nasceu o lugar onde ele era oriundo onde ele era daquele vulgo Jesus de Nazaré você entende que Jesus nasce em Nazaré Jesus é oriundo de Nazaré mas Nazaré não recebe Jesus Nazaré não honra a presença de Jesus você já viu aquele dito popular que existe aí que o vaso de casa não tem honra sim ou não? Essa fala veio da boca de Jesus Jesus vai dizer nesse texto o profeta em sua casa não tem honra então Jesus entende que Nazaré não quer ter a presença dele me permita dizer algo e Jesus não é como nós que briga por cadeira espaço cargo né Jesus entende que melhor do que estar no ambiente que ele é tolerado é estar no ambiente que ele é amado recebe uma palavra de um mero pregador evite ambientes que as pessoas não te amam e sim te toleram vocês estão aí mesmo eu pensei que eu estava sozinho evite ambientes que as pessoas não tem prazer na tua presença e passe a estar mais perto de ambientes que te amam você pode dar um glória bem forte aí só que ele só entra em Cafarnaum está escrito o versículo 1 quando Jesus concluiu todas estas palavras entrou em Cafarnaum e é um congresso jovem eu preciso de alguém para receber esta palavra olha o que está escrito depois que concluiu todas estas palavras entrou vamos ver se tem três para pegar ele não entra em Cafarnaum enquanto não termina uma obra ele só entra em Cafarnaum depois que ele conclui tudo que ele tinha que falar não dá para entrar em Cafarnaum com uma obra incompleta eu só entro em um novo ciclo se o último ciclo estiver encerrado por inteiro eu estou pregando para alguém que precisa entender isso e nós que somos jovens eu gosto de Jesus porque Jesus é fantástico nas suas atitudes Jesus entende que o sucesso de uma nova etapa está na conclusão da última que eu tive se você vê alguém que não consegue ter êxito em nada daquilo que ele faz pode parar para notar ele sempre deixa algo pela metade e a gente vive um tempo que jovens começam algo nem terminam já pulam para outra coisa ah não gostei disso aqui não vou para outra situação ah isso aqui não é do jeito foi para outra e nisso você não consegue se dedicar e tem êxito em nenhuma porque você precisa ter na tua mente que não é o melhor das coisas não é o começo é o fim e eu não sei se eu posso ser profeta para essa juventude para esta igreja mas existe dentre tantas unções que Deus vai derramar neste congresso uma delas é essa pena que alguém só consegue dar glória quando é unção para subir no púlpito para cantar para profetizar mas mas quem quer pega uma das unções que Deus vai derramar na nossa vida é para concluirmos tudo aquilo que começamos um dia pega a mão de alguém me ajude a pregar por favor olhe para quem está perto de você e diga com a autoridade Deus te trouxe aqui não fala com raiva fala Deus te trouxe aqui para te fazer entender que nada da tua vida vai ficar pela metade ah eu queria que alguém recebesse só o senhor pegou só o senhor pegou tudo que você colocar a mão nada vai ficar por incompletos ô Bruno porque você tem tanta certeza disso eu vou dar na bíblia para ver se alguém está agora porque está escrito aquele que começou a boa obra é fiel para terminar quando eu concluí aqui entrou em Cafarnaum Jesus e quando ele entrou em Cafarnaum quem está vivo dá um glória os anciões da cidade vêm clamando por um centurião e quando eles falam do problema que o centurião vive Jesus não atende de imediato é só você ler o texto eles vão dizer e suplicaram insistentemente parece que ficaram pedindo mais de uma vez então Jesus se propõe em ir na casa do centurião e mudar a história que ele vive vamos lá deixa eu só deixar algo bem claro a guerra que o centurião passa não está nos cem homens que ele coordena que ele coordena é porque alguém confunde quando ele está dizendo Senhor eu também sou homem sujeito a autoridade eu tenho soldados que eu falo a este vai ele vai o outro vem ele vem alguém pensa que é um dos soldados da centúria mas não é aquilo dali é um exemplo de autoridade que ele mostra para Jesus que tem a centúria está perfeita a centúria está linda eu não sei se vai dar para dar glória mas a guerra do centurião não é externa a guerra do centurião não é com os de fora a guerra do centurião é quando ele bota o pé dentro de casa com os de fora está tudo perfeito estou com a camisa aprendi a cantar os hinos já sei a hora que o povo dá aquela levantada o teu problema não está aqui nesse congresso não sei se alguém está aí comigo mas o problema é quando as luzes se apagam as cortinas se fecham e você tem que voltar para dentro de casa e américa porque tanta ênfase nessa questão porque a gente aprendeu a viver de estética a gente aprendeu a montar o teatro a gente aprendeu a montar a peça montar o personagem que entra no culto fala uma língua estranha dá uma machada alguém diz fulano está cheio que nada é que ele já aprendeu a fingir para os outros que está bem acabou a glória gente acabou a glória você aprendeu como finge as coisas maquem as coisas para os outros aí você engana pastor engana pastora engana liderança engana pregador engana membros do grupo da igreja só que o problema está quando abre a porta de casa eu prego para alguém que já cantou já profetizou já deu glória mas aquele problema está lá na tua cama te esperando aquele demônio está lá no teu quarto dizendo pode ir lá da glória eu deixo você cantar no grupo seis dias aí de congresso eu deixo você levantar a mão eu deixo você botar a camisa na renúncia mas eu estou te esperando aqui dentro de casa você tem estrutura para ouvir o que eu vou dizer não murmurar dói mais trato lá um glória para não fingir que é contigo maquiagem não dura por muito tempo a máscara não fica por muito tempo uma hora alguém vai notar que o vaso não está mais aquele vaso todo uma hora alguém vai ver que aquele poder a superficial não era profundo Jesus me guarda nesse lugar pega a mão de alguém meu Deus pega a mão de alguém eu sei que tem uma resistência do diabo nesse culto mas ela vai quebrar pega a mão de alguém e diga assim aproveita que Jesus está aqui e não vive com ele só pelas seis dias de congresso fala leva Jesus para dentro da tua casa hoje só dez acreditaram vou falar de novo esse demônio vai ter um susto quando você chegar na tua casa e ver que você chegou acompanhado fala para três ou quatro se ele entender ele vai dar um glória fala Jesus vai entrar na tua casa hoje quando ele chega a doença não aguenta quando ele chega eu não sei se eu posso correr eu não sei se eu quando ele chega terra quando ele chega ele já chegou aqui quem pediu para ser renovado seja renovado agora levanta tua mão para ser transformado se prepare se prepare recebe porque ele ele veio ele veio saltando pelos montes Jesus sinta ele aí ele veio ele veio tá sentindo ele veio saltando pelos montes sinta ele ele veio trazendo a vitória eu não sei se a Decep está comigo mas levante as tuas mãos você está sendo curado você está sendo renovado porque ele veio fala pra quem está perto Jesus vai entrar onde o diabo pensa que tem moradia a nossa juventude não será a juventude de aparência seja um dolor porque vocês não querem o nosso povo não será um povo de aparência eu vi dizer que aquilo que está fora vai ser reflexo daquilo que está dentro aí eu vou falar pra ver se alguém reage te prepara essa praga que o diabo pensou que tem prazo pra acabar é noite de voltar a ser verdadeiro eu tenho eu tenho que encerrar eu tenho que encerrar ele está aqui eu vou lá eu vou lá posso falar algo aqui pastora me permite pastor vocês estão ligados comigo estão mesmo vocês estão ligados aí só que dentro da insistência dos anciões com Jesus pelo centurião eles falam dos méritos que o centurião fez você está aí mesmo eles vão abrir a boca e vão dizer senhor ele merece a nossa ajuda eu queria estar no teu lugar pra dar um pulo merece porque é amigo do nosso povo gosta da nossa fé até construiu a sinagoga olha os méritos que ele tem senhor vale a pena ajudar ele gosta da gente ama nosso povo irmão não sei se vai dar pra dar um glória agora mas a síndrome do centurião tem alcançado a igreja e agora vai apertar o Everton e qual a síndrome do centurião gente que gosta do nosso culto gente que ama a nossa fé vem até pra nossa sinagoga só não quer comunhão com nosso Deus acabou a glória né então tá bom é gente que gosta dos congressos que a gente promove gosta dos cultos gosta dos hinos conseguem até ouvir as palavras duras mas pergunta pra eles se eles querem envolvimento eu não sei se vai dar pra dar um grito agora mas eu no teu lugar dava simpatizante não renuncia só renuncia quem vive com ele pegou filhos eu vim dizer pra vocês que esse congresso não é congresso de pular jogar a cadeira pode até ser mas é um congresso da gente conhecer e ter comunhão com Jesus na casa terra ô Everton Jesus diz na minha boca pra alguém eu tiro alguém do canto e pegue alguém pro meio meu Deus pegue a mão de alguém pegue a mão de alguém eu tenho que ser rápido pegue a mão de alguém pegue a mão de alguém você vai gritar pra essa pessoa e se ela queira de tal ela vai dar um pulo da cadeira e vai dar um glória fala pra esse crente não é congresso de água na canela não vou falar de novo não é congresso de água nos artelhos é congresso de alguém que sai do rato e quer ir pro fundo é congresso pra ser batizado do Espírito Santo é congresso pra falar em línguas é congresso pra ser cheia ama o nosso povo vamos lá segura aí eu mas qual o problema dele o Lucas não fala mas Mateus revela qual o problema dele ele tá paralítico qual o problema do criado ele não se locomove mais então imagina a dor de você ver quem era em movimento agora tá parado imagina a dor de você ver quem era ativo tá parado ah mas pastor Eliseu se esses jovens gostam de palavras eles vão dar um glória agora só que o centurião não tá buscando por um filho por um irmão um tio um neto é empregado se uma das tuas filhas das filhas do senhor melhor dizendo tivesse um problema o senhor pararia a vida e buscaria por elas mas agora buscar por um empregado eu sou de família pobre nunca tive empregado em casa mas quem já tem já teve ou tem sabe empregado é algo removível tá dando trabalho põe outro tá dando dor de cabeça tira chama outro liga trabalha aqui não tá mais funcionando daquela forma não dá mais não dá mais pra você vir tá me dando muito prejuízo pode voltar pra casa não só que o centurião mesmo ele não servindo tá dizendo vou buscar por você se eu falar baixinho vocês dão glória pra balapia betar o centurião tá ensinando pra nós que o tempo da paralisia não anula o tempo do serviço vai acabar o glória agora mas vou falar pessoas não são descartáveis usei joguei fora vou mais além sabe por que talvez você tá sendo abandonado e você tá botando a culpa no pastor culpa na igreja mas talvez seja só uma colheita daquilo que você plantou no passado porque quando tu era forte tu não visitava ninguém você não buscava por ninguém você usou enquanto a pessoa tinha dinheiro tinha condição tinha mídia agora que quebrou fala que não tem tempo fala que não pode mais ir na casa dele acabou o glória gente então gosta enquanto produz gosta enquanto gera lucro gosta enquanto faz o movimento que a gente gosta quando pega joga fora quando tá velha põe o novo porque tá falando da malidade que evangelho é esse? vou mais além mas você tem que ter você tem que ter discernimento pra entender pra entender qual espírito está por detrás da ajuda pode falar isso pra alguém? vamos pausadamente pra ficar bonito diga pra alguém você precisa ter discernimento pra saber qual espírito está por detrás da ajuda pernambucano? pernambucano se vocês dois pegarem fica lindo tem gente que nos ajuda porque nos ama tem gente que nos ajuda porque está com saudade do nosso lucro está com saudade da tua produção está com saudade porque você movimentava o negócio você sabia fazer o negócio virar você sabia fazer a máquina virar posso ser mais fundo Deus não vai deixar esses sanguessugas ficarem na tua vida só porque você levantou essa criança aqui eu vou melhorar Deus não vai deixar essas pessoas que são amam eu tenho serviço mas não amam a tua vida ficar na tua rica calamai eu vim dizer pra alguém quando a terra sumir o céu está dizendo eu vou estender a mão vou levantar de novo vou erguer de novo eu termino agora pastor Eliseu obrigado aí pelo convite imagina a dor do centurião ou melhor do criado imagina a dor do criado vocês estão ainda? tem gás pra receber mais? imagina a dor de ver quem servia com ele ativo e ele parado me traz essa cadeira me traz essa cadeira imagina é estar mobilizado ver que fulano que cantava contigo continua cantando beltrano que servia contigo continua servindo e você aqui posso ser profeta? você recebe? eu estou pregando pra alguém que está aqui dentro que ano passado estava com essa camisa eu estou pregando pra alguém que está sentado aí Deus não erra endereço que no último congresso você estava aqui sentado dando glória cantando vamos ver se alguém pega e a tua dor é essa a tua dor não é nem a paralisia o Everton vamos ver se eles vão dar um glória agora a tua dor é olhar pro teu lugar e ver que está vago até hoje a tua dor é olhar pro departamento e ver que a tua cadeira está aqui que não foi preenchida que teu espaço não foi embora na copra é fácil Jesus que mistério é esse? estou todo arrepiado o que mais te dói não é minha paralisia só vai dar glória quem vive eu já vivi isso o que mais te dói nesse processo todo é você estar longe do lugar que Deus te plantou você está longe do ambiente que você ama você está longe da chamada que Deus te deu quer me deixar triste? leva meu carro quer me deixar triste? tira o dinheiro que está na minha conta bancária quer me deixar triste? toque um dos meus mas pastor Eliseu só vai conseguir dar um pulo da cadeira quem tem o mesmo sentimento quem não tem fica sentado mas quer ver me matar? me tira daqui eu não me vejo em outro ambiente eu não me enxergo em outra ocasião eu vou falar uma palavra talvez ele não cure hoje talvez ele não saia hoje mas a força para voltar para o altar ele vai te dar vai cantar cantar vai voltar pregar vai voltar se você se você sente muito essa glória eu não sei se os vasos da mocidade os vasos da decep estão ligados mas se você sente muito essa glória abraça quem está do teu lado e fala para alguém a força para voltar para o ambiente que você ama volta hoje a quer se os frios ó Senhor fazem os que dormem despertar nós te suplicamos com fervor eu preciso pedir isso teu poder teu poder teu poder teu poder você pode levantar as mãos não baixe levanta bem alto não baixe por um ato de obediência Jesus disse Bruno para de pregar só um pouquinho e pede para os jovens pede para o ministério pede para a igreja dar um minuto de glória calma aí calma aí porque quando eles começarem a dar glória alguém vai ter força para voltar para o ambiente que ama olha a glória 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 cadê os palos? meu Deus meu Deus meu Deus olha a glória 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 ele está aqui gente o Everton eu vou te pedir para você botar a mão dos pernambucanos assim em cima da tua enquanto vocês cantavam enquanto vocês cantavam Jesus disse para mim eu sou o maior patrocinador de sonhos não dependo de gravadora não dependo de nome de ninguém só dependo da chamada que eu entreguei nunca na raio Jesus disse eu preciso tapar a boca de alguém alguém distante que pensam que vocês vão voltar para passar fome mas Jesus disse Bruno avisa para eles que eu sou provisão vou pagar as contas vou vestir meu Deus enquanto vocês dão glória enquanto vocês dão glória vai descer uma nova areia daqui não está entre eles três e a glória que está passando aqui vai tomar os vasos não percebe ricas leite ouva labrácia bucana decala ebrásia meu Deus a casa está tomada eba da cada um ebria 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 Irmão, cadê os vasos? Irmão, cadê os vasos? Cadê o povo da glória? Cadê o povo da mão levantada? Ah, deixa eu falar um negócio aí, segura aí. Eu estou pregando aqui, e Jesus está mandando eu gritar para vocês. Avisa para eles que eu quero levar eles para a profundidade. Pena que vocês não quiseram crer. Eu quero levar eles para a profundidade. Eu me lembro que quando eu fazia parte de departamento jovem, 10 horas, nos congressos que eu já participei dos congressos daquele tempo, só vai dar glória quem já viveu aquele mistério. 10 horas o pregador já não conseguia mais falar. Era tanto batismo. Tanto batismo. Irmãos, moda para a gente daquele tempo não era até o cabelinho disfarçado não. Moda para a gente era ser vaso. Os jovens queriam entregar mistério. Na face. A primeira coisa, ô Everton, quando alguém aceitava Jesus, não era procurar namorada não. Era ser batizado nas águas e depois ser batizado com o Espírito Santo. Aí tu vê os congressos nossos. Forçação de barra para Deus descer. Porque a gente está preocupado com a maquiagem. A blusinha não pode amarrotar. Não, eu não posso tirar o salto para machar. Eu vou ficar rindo da minha cara. Me perdoe a fala. Me perdoe a fala. Mas eu não sou dessa geração que está se preocupando com roupa, com cabelo. Eu sou daqueles jovens que quando era época de congresso eu ficava ansioso. Porque eu sabia que era as noites que Deus marcava para selar decretos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma glória tão forte passando entre nós. Que se vocês quiserem, vamos ter dificuldade de acabar esse culto. Pode ser batizado agora aí. Pode ser cheio agora aí. Eu termino aqui. Só que Jesus está perguntando. Pastor Eliseu, prometo que é a última. Não vou enfadar mais. Meu líder, minha líder. Jesus está perguntando. Aonde ele está? Eles estão gritando. Dentro de casa. Vou falar de novo para quem gosta. Gostei, vocês estão de pé para receber. Jesus está perguntando. Tá, ele está paralítico. Mas aonde ele está? Dentro de casa. Ué. Mas depois daquele processo todo. Dentro de casa. Dentro de casa. Rapaz, aquela guerra toda. Dentro de casa. Mas não saiu não? Não. Está lá dentro. Servindo? Não. Servindo não está mais. Também não saiu não. Vamos ver se alguém pega? Vamos ver se alguém pega? Dá um pulo para a gente encerrar. Você sabia que ao mesmo tempo que o diabo está feliz, ele está revoltado? Paradoxal, paradoxal. Eu preciso de uns dez jovens, canelas de fogo para dar um pulo e pegar. Como assim, Almeida? Está feliz e revoltado? Ele está feliz e ao mesmo tempo revoltado. Vou falar baixinho. É a última revelação. Então, pega para a gente ter um final de semana debaixo de poder. Feliz porque você está paralítico. Mas revoltado porque você não largou o ambiente do serviço. Vou de novo, vou de novo. Eu imagino alguém dizendo, ué, depois daquele processo todo, não voltou para o baile, não? Depois daquela guerra toda, não voltou para a loitada, não? Não, depois daquela fofocaiada toda, não voltou? Não, não. Está no lugar do serviço ainda. Eu posso quebrar mil vezes, mas saindo aqui, Nunca mais. Saindo aqui, nunca mais. Eu não saio. Eu não saio. Fica de pé. Fala para alguém, eu não me vejo mais em outro lugar. Eu sou da casa. Antes de eu começar, a minha obra em tua vida, lá no ventre da tua mãe, A tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer. E o desespero tomou conta do teu coração. Mas eu não meto no ventre da tua mãe, mas eu não perdi o controle não. Mas eu não perdi o controle não. A tua história já estava escrita Não perdi Senhor, não precise na casa Manda uma palavra A fé que eu tenho é tão grande Que vai sair daqui E vai movimentar quem está parado lá Uma palavra Jesus quando ouviu isso da boca dos amigos Dita pelo centurião Bem baixinho Jesus olhou para os que estavam com ele E disse, rapaz, não vi tanta fé Em Jael como ele Que fé, hein? É, Jesus? Rapaz, que fé Quando Jesus voltou para ele, ele disse assim Tá bom Volta para casa Vamos ver se alguém vai receber Cadê a palavra? Ele não falou, tá curado Pode ir, que já tá... Não, só disse Gostei da fé Volta para casa Peraí, mas eu botei a camisa do congresso Eu disse que se Deus não falava comigo Eu ia desviar E aí a palavra que o Senhor vai me dizer nesse congresso é essa É essa Volta para casa Peraí, mas ele não vai nem passar uma toalhinha no rosto E vai dizer, passa lá na perna Não Volta para casa Não, ele não vai nem dar um pouquinho de olho Um santo para passar para ver Não Volta para casa E talvez a tua frustração está nisso Que você esperava ouvir alguma coisa Ele não quer falar Na verdade ele não quer falar aquilo que você quer ouvir Ele só está dizendo isso Volta para casa Eu imagino o Everton Essa aqui é para os músicos Eles voltando para casa Rapaz, o que o chefe vai falar? Falar que não falou nada Não mandou nenhum olho santo Nenhuma toalhinha para passar, não Não tem que falar que só admirou a fé e não falou nada Vamos ver se vocês estão ligados para dar um glória para abalar essa igreja Quando abriram a porta e entraram dentro de casa Quem estava parado Voltou para o movimento Aí você fala É a última Você vai gritar para esse jovem Vai gritar para esse irmão E a gente vai orar Aí você grita para alguém e diz assim Tem dias que ele não quer falar Só quer só fazer Tem dias que ele não vai falar Quando botar o pé ali de casa Ué, o que que aconteceu? Você não vai lembrar Bem que aquele pregador falou Que enquanto a gente estava lá Tinha algo acontecendo dentro de casa Só que agora eu entendi Porque Deus me fez pregar essa mensagem aqui Não queria pregar ela Queria pregar o outro Essa glória para alguém que está aqui não é inédita Já conhece Você mais fundo Esse departamento aqui Você conhece como funciona Essa igreja Vocês já sabem como é que é o esquema Só que tu ficou paralítico E tu decidiu abandonar a casa Jesus mandou te dizer Se eu fosse você Saia do lugar Estou arrepiado Porque quando tu sair do teu lugar E voltar para o teu ambiente A paralisia sai da tua vida Estou te esperando Só sobe Só sobe Só Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ouvir Eu estou esperando José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Penderam ele Estava esquecido Penderam ele Estava esquecido Na prisão Estava esquecido O paralítico Estava esquecido O cego O cego O partimento Estava esquecido Em Jericó Estava esquecido O carpinteiro Estava esquecido Penderam ele Estava esquecido Penderam ele Estava esquecido Perumar cruz Ele Estava esquecido Na via dolorosa Estava esquecido Penderam ele Penderam ele Penderam ele No primeiro dia Estava esquecido No segundo dia Estava esquecido Mas no terceiro dia Ele Penderam ele Penderam ele E mandou ele Eu vim aqui Só para te dizer Eu não per... Eu vou te vencer Eu vou te vencer A igreja da glória Porque enquanto a igreja da glória Essa cadeia vai quebrar No pé dele Mas vem como Labareda de fogo Vem como Labareda de fogo E pôs E pôs E pôs E pôs Vem como Labareda 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 O meu Deus Se movimenta O som do adoração Ele desceu na versante Pra te escutar O meu Deus Faz seu povo Faz seu povo Faz seu povo E olha só Aqui Tem glória Tem glória Tem glória Tem glória Segura os instrumentos Segura os instrumentos Tem algo pra acontecer Só tua igreja falando mistério Só a igreja dando glória Para tu Abre a boca Abre a boca O demônio Tá perdendo a guerra Cadê os jovens Dois que marchas Cadê os jericada Oricoma Nas o isso Elecada Arabaxé Oricada Arabaxé Olha a glória Passante Olha a glória Passante Olha a glória Passante Pegou o disperso Pegou o disperso Pegou o disperso Oricada Oricada Assianta Meu Deus Meu Deus Pega 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 Assianta Inscreva-se Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vou orar Tem mais gente Tem mais gente Entendi por que da mensagem Tem mais gente Sem ser o que estão aqui Sem ser os que estão aqui O resto que ficou no banco Levanta a mão Levanta a mão Levanta alto Deus mandou fazer um negócio aqui Enquanto vocês estão de mão levantadas Tem uma labareda de fogo Descendo na mão de vocês Sabe o que Jesus disse para mim, Bruno? Manda os jovens saírem do lugar E começar a tocar nas pessoas dentro da Decep Calma aí Pode subir no púlpito? Pode? Pode tocar Toca nos pastores Toca nos músicos Toca no teu pai Toca na tua mãe Toca no teu irmão Quando vocês tocarem Vai pegar fogo esse lugar Sai lá Vai lá Mas vai dando glória Sobe o nível, filho Só lá para mim, hein, fervente Em fervente Choração Vem o teu coração Na presença Toca, toca Pode tocar, pode tocar Vem amar Pode tocar Vem aqui no púlpito Vem no púlpito, vem no púlpito Canta, canta O Senhor é silêncio O Senhor é silêncio E todo Nem sei E o Senhor Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Todo, tudo Deixarei Voltar Todo, tudo Todo, tudo Todo, tudo Melhor Que o Senhor Que o Senhor É silêncio Te veja Deve Deve O que o Senhor O que o Senhor Tem por É silêncio É silêncio Que o Senhor tem poder Quando tudo deixa de voltar Quando tudo deixa de voltar Que o Senhor é de todo o que eu sei É agora, só então, a te ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixa de voltar Meu Deus Vai ficar ruim de acabar esse culto, hein, gente? Meu Deus Senhor Amém 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 Amém